Opa, então, na sequência desse vídeo, assim eu espero, se eu não me enrolar, eu rodei com caminhão dentro de área residencial. E eu comentei, fiz uns pequenos comentários, mas o mais importante, ao trafegar com caminhão dentro de uma área residencial, é primeiro, assim, ter um GPS próprio para caminhão para poder manter você informado e orientado sobre todas as situações referente à altura, largura, comprimento, peso do caminhão, aonde você pode e aonde você não pode trafegar. Isso é muito importante. Se você seguir o Google Maps ou o Maps, ele vai te orientar conforme um carro. E o GPS, ele é super importante. E vai te dizer se tem ponte baixa, vai te colocar em caminhos super seguros e você não vai ter problema nenhum. Até porque você cadastra todas as informações do seu caminhão, como peso, altura, largura, comprimento, no GPS. E cuidados com áreas escolares, a velocidade é super importante, cuidado com pedestres, com pessoas andando de bicicleta, com pessoas correndo, com pessoas andando, fazendo exercício, carrinhos de bebê, cachorro. Olha, animais domésticos, então, tem que tomar muito cuidado. Aqui nos Estados Unidos, o animal doméstico, ele é mais valorizado e ele é mais cuidado do que o próprio homem. Eu costumo falar que aqui primeiro vem a criança, depois vem a mulher, depois vem o idoso, depois vem o cachorro, depois é que vem os direitos dos homens. E esses cuidados são super importantes quando você estiver trafegando dentro de uma área residencial. Obedecer a velocidade em todos os sentidos, principalmente em área escolar. Ensinar de stop, semáforos, tudo. Acho que essas aí são as dicas, tá certo? E assim, a rua, a street, ela é sempre mais estreita. Então, as curvas, geralmente vai ter que queimar uma outra linha, vai ter que, em vez de fazer a curva na sua própria faixa, vai ter que pular para uma outra faixa. Não pode seguir as orientações, eu estou sendo sincero, da DMV, da CDL School, não vai acontecer de você fazer uma direção segura, numa curva, se você não queimar uma faixa do teu lado, se você não passar por cima de uma faixa de ciclista. Se não, você vai passar com o pneu bem próximo do meifio. E o meifio, nas áreas onde, aqui no norte, eles são geralmente feitos de pedra, ou então de um concreto muito, 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 muito duro. E pode cortar o pneu da trailer, ou do cavalo mesmo, e aí você tem um prejuízo. Então, apesar do GPS te orientar, digamos que as curvas das ruas, elas não estão todas elas preparadas para um caminhão desse tamanho. Então, muitas das vezes, você quando entrar na curva, vai ter que queimar a outra faixa de quem está vindo na contramão, e as pessoas vão parar, vão deixar você cruzar a faixa, vão deixar você passar primeiro. Tenha esse respeito, tenha essa consideração. E muito cuidado quando estiver rodando em área residencial, tá certo? Em todos os sentidos. Nada de desviar a atenção, para qualquer nada. Mantenha a atenção, fique firme, ande abaixo da velocidade permitida, faça tudo com muito cuidado, verifique os retrovisores a todo momento. E você vai estar lidando, você vai estar rodando em uma área onde tem pessoas, animais, muito trânsito, muito semáforo, muita sinalização, escola. É bem importante, então, tomar esse cuidado aí, tá certo? Com as árvores também, com a vegetação em volta, e muitas das vezes ela é baixa, tá ok? E de olho no GPS do caminhão, tá certo? Que é o Garmin ou outro do tipo que você tenha. Forte abraço! Então, nós não andamos somente em áreas comerciais ou, como pode se ver, também rodamos em áreas residenciais. Sempre muito cuidado, manter a velocidade dentro do limite, 35 milhas, cuidado com crianças, escola, pedestres, bicicleta, pessoal fazendo exercício aí, correndo. Isso aí é muito importante. Ficar sempre de olho no GPS do caminhão, que é o que vai aí dar... Está tudo regulamentado em relação ao tráfego da cidade, com pontes e velocidade, peso, largura, comprimento, altura. É bem importante tomar esses cuidados. Ah, então é isso aí, ó. Tem estrada, mas também tem área residencial, né? Tô fazendo... Vai ser um vídeo bem curto, só pra mesmo... Turn right on to Chestnut Street. Then turn right on... Os cuidados aí que a gente precisa ter, né? E a gente passa... A velocidade é bem mais reduzida, passa por áreas escolares, tá vendo? A velocidade de 25 milha quando estiver buscando. Tô aqui em New Jersey. Eu vou... Eu vou... Obrigado.